Tempestade, quatro vão, baby, droga, bola, chove As cachorras jogam o rabo, eu levo o seu automóvel Com um leve disparo, deixo o seu corpo imóvel Estrelinhas da internet me alunitam um telescópio Pra sua informação, adoro atirar em copias Pouco tempo pra inveja, muito menos impressora Vai morrer de fome, vivendo de fama Digirindo ópio pra assumir com a insônia Fosse ilegal de armas entorpecentes Descarrego o caminhão, nego, descarrego o pente Na cara da sua cháure, descarrego o leite Coleção de escama, esse cardo não é indecente Sabe que eu gosto de gelo, me mama com bala house Mas gelo de coco desce contra o White Ross Levo suas notas de galo, coronhada na cara Presente na testa deste engalo Na conta bancária dos cria Rajada de tiro no seu capô Mergulho nessa pussinha Na conta bancária dos cria Rajada de tiro no seu capô Mergulho nessa pussinha Tempestade é 4 vão, baby drink a bala chove As cachorras jogam o rabo, eu levo seu automóvel Com um leve disparo, deixo seu corpo imóvel Estrelinhas da internet me alunitam telescópio Tchau, tchau, aplaudindo mas não é aniversário Muito mais grana isso é sempre necessário Tipo banco imobiliário Única diferença é que as vezes nós atira nos otário Pela minha gang, faço o que for possível Se tiver no meu alcance negro, faço o impossível Conquistando o mundo, minha mãe acha incrível Me considero um rival, pra mim você é apenas invisível Escuta a rajada de tento do Cadillac Tá no chão, papaca, vira destaque Clique-clique no gatilho, pra cima da autoridade Escondido no caribe, fumando de qualidade Baby, 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 baby Draco Baby, baby, baby Draco Baby